O Diplocaulus Bem vindos mais uma vez ao Minuto com o Palentólogo Hoje vou-vos falar sobre o Diplocaulus O Diplocalus foi um anfíbio que tinha uma característica muito distintiva. Tinha esta cabeça em forma de bumerangue. Para que é que servia a cabeça em forma de bumerangue não é completamente compreendido pelos paleontólogos.